Sou o professor Tarley Pessoa de Barros, coordenador do curso de especialização em harmonização orofacial da Nael em Balneário Camboriú. Você sabia que os cursos de harmonização orofacial da Nael possuem o certificado de qualidade da SBTI? O nosso corpo docente é formado por professores mestres e doutores e o mais importante, todos os especialistas em harmonização orofacial. A Nael conta com uma infraestrutura e equipamentos, tecnologia de última geração na área de harmonização orofacial. Você sabia que os nossos cursos na Nael cumprem o código de ética da odontologia e cumprem as normas do Conselho Federal de Odontologia? Depois dessas informações, você não pode ficar de fora desta nova área da odontologia, harmonização orofacial. Vem com a gente! Vem com a gente!